Considere falsidade a proposição 1 e verdade a proposição 2. Com base no que foi apresentado, é verdade que... Então vamos lá, o que ele está falando aqui para a gente? Que a proposição 1 é verdadeira... Perdão, é o contrário, né? A proposição 1 é falsa, olha o inimigo agindo, a proposição é falsa e a proposição 2 é verdadeira. Então o aluno tem que ter conhecimento da tabela verdade. Vamos lá, no C então, qual é o único caso que dá falso? É o caso da Vera Fischer, não é isso? Vera Fischer é falsa, então V com F dá F, é o único caso que dá falso. Baseado nas informações da primeira, eu consigo analisar a segunda, tá? Caio é investigador, ó, eu já sei que isso é falso. Então Caio é investigador, né? A gente já sabe que é falso. E isso aparece aqui na segunda sentença. Só que aqui o conectivo é outro. Aqui estamos diante do ou. O que diz a tabuada do ou? Tudo F dá F. Caso contrário dá V. Então para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então se o primeiro é falso, para dar verdade no ou, o segundo tem que ser verdadeiro. Aí, fiz a análise das minhas proposições. Agora o que o tio vai fazer? Ele vai encontrar a verdade. Baseado, né, nessas valorações, o que é verdade? É isso que ele está perguntando. Então a gente vai analisar, né? É uma consequência do que eu acabei de achar ali, ó. Vamos lá. Caio é investigador. Caio é investigador, é falso. Então Caio não é investigador, só pode ser verdadeiro. E Mônica não é escrivã. Mônica é escrivã, é verdadeiro. Então Mônica não é, só pode ser falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por que, tio Marcos? Porque só dá verdadeiro no E quando tudo é verdadeiro. Então a letra A está fora, ó. Porque ele quer a verdadeira. Vamos lá. Ana não é auxiliar. Ana é auxiliar, é verdadeiro. Ana não é auxiliar, é falso. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Ana é auxiliar, opa, isso é verdadeiro. Mônica é escrivã, é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. Então com certeza a única verdadeira é a letra D de dado. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas, tira dúvida, teve dúvida na aula, pode enviar, tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo provavelmente já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico ou matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. clica aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.